Tô com saudade de você, de bastante o cobertor E de alocar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você, no barão da noite quente Meu daipi, o frio, virar a gente do que o desejo Guardou na boca o rosto do beijo Vamos lá! Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? E minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite E aí, o amor pode acontecer E aí, o amor pode acontecer